Olá, galera! Olá, meninas e garotas! Meu nome é Thalita. Fico muito feliz em te conhecer. Eu tenho alguns amigos comigo hoje. Hoje, eu tenho alguns amigos aqui comigo. Friends, where are you? Where are my friends? I can't see. I can't see my friends. Friends! Hello! Diner, welcome to our class! Say hello to the class, diner. Hello, hello, hello! Hello! How are you doing, diner? Are you good? Great or wonderful? I'm feeling wonderful! I'm feeling wonderful today! Vamos cantar com os nossos amigos? Let's sing together! I love to sing! Let's sing together! Hello, hello, hello! How are you? Hello, hello, hello! How are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! I'm wonderful! I'm good! I'm wonderful! Very good! How are you doing today? Como você está hoje? Good? Great? Or wonderful? Excelente, meu querido! Ok! Então, vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar, diner! Bom, deixa eu pegar aqui a minha mystery bag. Olha aqui, pessoal! Minha mystery bag! Minha mystery bag! Vamos abrir! 1, 2, 3! Oh, very good! O que está dentro da minha mystery bag? Hum, é algo pequeno! Rubble! E Chase! Oh, wow! Some TEL Patrol dogs! Chase, the dog! And Rubble, the dog! Wow, I love Pell Patrol! Hello, Chase! Hello, Rubble! Say hello, people, to Chase! Excellent! Say hello to Rubble! Excellent! Very good! Chase and Rubble are pets. O Chase e o Rubble são pets, são animais de estimação. Animais de estimação, pets, são animals que moram com a gente, que nós cuidamos dele, que eles moram na nossa house, na nossa casinha com a gente. Dogs são pets. Vamos conhecer mais alguns pets? Very good! Então, aqui eu tenho um... Dog! Excellent! Cat! I love pets! Yes, my favorite pet is the dog. What's your favorite pet? Fantastic! Very good! Então, vamos cantar juntos? Let's sing together! Okay? Let's go! Dog and cat, dog and cat, dog and cat, bird and rabbit, bird and rabbit. Dog and cat, dog and rabbit, bird and rabbit, bird and rabbit. Very good! Very good! Very good! Let's sing one more time! Okay, let's go! Dog and cat. Dog and cat, dog and cat, dog and cat, bird and rabbit, bird and rabbit. Excelente! You did great! Right on, my dear! Foi muito bom aprender com vocês mais sobre os pets. Pets são fantásticos! Nós sempre devemos cuidar deles e sempre dar muito amor. Sempre cuide dos seus pets, ok? Diz pra mim, what's your favorite pet? Eu vou amar descobrir aqui nos comentários. See you next class, my dear! Kisses! And bye-bye! See you!